Como é que vocês vêm aqui? Sim, no voo. Esse voo é chamado punter. bio-carb Todos. Esse voo é um pré-carb. Elefalaços usaram esse quadro de 100 anos. E é claro, este não é apenas um vírus. Nós estamos aqui dentro do município do autê-cóp. O que é um esc dar total de 10 mil hectare. Os farmos em um grande de 100 hectare. E é um lugar de 100 hectare. Não é um esconderijo. Moreira. O que é um esconderijo? O que é um esconderijo? É um lugar incrível Um lugar incrível Um lugar que eu gostei E pedi-me aqui Um lugar que eu gostei